Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti, faço parte da inspeção Viajando Todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui na cidade de Conceição da Barra, no distrito de Itaúnas, onde tem as lindas e maravilhosas dunas de Itaúnas. Vamos lá que a gente vai fazer um vídeo aqui sobre voar sobre a cidade para você conhecer. Vem comigo! O seu primeiro nome foi Barra do Rio São Mateus, e devido a padroeira, virou Conceição da Barra. Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do Estado do Espírito Santo, cujo porto foi determinante geograficamente para a fundação da cidade. Sua fundação, datada de 1554, quando os portugueses organizaram expedições para afastarem os índios das circunvizinhanças de Vila Velha, local onde se estabelecera o donatário Vasco Fernandes Coutinho. O seu primeiro nome foi Barra do Rio São Mateus, Os atrativos são o Rio Cricaré, a Praia da Barra, o Farol da Barra, o Parque Estadual de Itaúnas, a Maria Fumaça, o Rio São Domingos, a Praia do Pontal do Sul, e é considerada a cidade com o melhor carnaval do Estado. No site viajantodobrasil.com.br, você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim a gente encerra o vídeo dessa belíssima cidade aqui de Conceição da Barra, no interior do Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes, não deixe de dar o seu like, clique no sininho para poder receber as suas notificações, e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.